BATALHA 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 Cê sabe da rima linda, faço com verdade, cê sabe, contamina Contamina, que tá ligado, cê é um ridículo Eu fui mais de estar contaminando e eu tenho antídoto Vou falar pra você, sigo até amanhã de manhã Confissando territórios igual guerreiros de registro Ai, mas quero, acho que não vai quebrar isso Porque cê sabe que o preté que é tipo radioativo Chegou pra corra aí e vai destruir Se liga, o seu rap não chegou pra mim É, sempre é emocionante Nós fazemos a votação Quem acha que foi Luquinha e a IPZ faz barulho? Quem acha que foi Mauro Guilherme e faz barulho? Da onde eu ouvi aqui foi 1x0 Guilherme Então eu não vou ficar votando duas vezes não Solta a base aí pra Aquele bagulho sinistro, tio, tio Então pra começar Fechar na base já virou Sabe de tudo agora que já demorou Fui te pensar com a bola só pra chegar Cê sabe nada que eu vou tentar Então eu vou caldear Mas não pode ser nada Esse detalhe já tua gente já se viva Vou quebrar essa perna e com a tua gestão silva Ela só tinha tudo a jogo É de pé de gana Faço por ser igual a Holanda Pegar a Espanha Essa lua tá no seu livro Não vai gostar Porque ela não se quer que é forte E não é pra decorar Pra honrar Eu vou te falar A da Espanha Seja mentira Agora o verbo é isso mesmo Você é meu aprendiz Aprendiz nada Cê tá ligado Cê é ridículo Eu falo pra você Que você que é meu discípulo Você que não assiste A mente é um cubículo Tá acabando o combustível É isso seu periculo Não acabou nada parceiro Se liga que não quer Ou honrar é verdadeiro É isso mesmo Eu não sou discípulo Porque você não é Jesus Eu não sou discípulo Mas eu vou aprendiz Bagulho é louco mesmo Vai ser uma trega até de giz Eu falo pra você É quem diz que me diz Aí parceiro Eu tô de mão da bicha É isso mesmo Cê tá ligado É que a ficha E faz doidão Só o dinheiro É isso mesmo Há muito tempo Fortalecendo O que eu moro É filho ao confidão Eu não sou discípulo É quebra parceiro Mas pode que simpônio Fecha sua boca Que eu pra fugir Vou dar A camada De eu sonho Eu vou mandar assim Bagulho é louco Mesmo pra Ganhar de mim Cê vai precisar Vender seu rim Deep Web Olha rapaziada O tempo tá correndo Nós tá com pouco tempo Então não vamos enrolar não Quem acha que foi Mano Guilherme Faz barulho aí Quem acha que foi Luquinha IPZ Faz barulho aí www.mercadonegro Terceiro round Quem acha que tem que ter Terceiro round aí Os caras gostam Do terceiro round Aqui no Andrinho Os caras vai ver Se não é tudo depois Quem acha que foi Luquinha IPZ Faz barulho aí Quem acha que foi Guilherme Faz barulho aí E quem acha que tem que ter Terceiro round Nessa porra GOOOOOOOL Mais um gol Mais de Deus Eu vou manchar E olha só que boca louca Essa música Eu tô chapa do Minha mistéria Tá lucida Vou falar pro cê Se a igreja rustica E cada cima boa Onde cê perdeu Cê busca Então eu vou buscar E eu vou encontrar Porque não basta Você almejar Pra você alcançar Pra chegar Exterminar Dá licença Pra acelerar Vou dirigir o leitinho Que agora chegar Pra te despaçalhar Hoje é que a gente está Saga Aqui eu já tô entrando Nesse movimento Bagulho é louco Seu rap é pegar de tempo Assim eu sigo Réguas flores E o meu caminho Agora é só Eu entro no lugar Errado Eu entro no redemoinho No redemoinho Mas eu vou buscar A sua Já tá murcha Parceiro Cê não vai sacar O rap é muito mais Que isso Não tô abstrato Se liga que é isso Memo É puta feio E é fato E eu vou falar É mais rápido Que o cometa Acaba com você Eu só preciso É do peso Da minha carreta Bota a jaqueta Cê tira Diva da gaveta Cê pode Vai R, P, D, R, A, B É muita dita Tá dita Mas eu vou te falar Um peso Com a careta Não pode Pra me esvagar Cê se liga Que no freestyle E acelerado Olha Que eu chego aqui E você vai ser exterminado Eu vou te falar Que você pode Pra que ser Apenas o início Mas igual a chuva Feito nos municípios Assim eu sigo Bagulho é louco E eu não vou parar Só pode me matar Igual o rádio Do Paraná Morte, Paraná É papo neto Cê vai de concreto Vou mostrar Que é bem mais pesado Que eu te galeto Esqueço E chega cortando Igual guilhotina Você chegou na rima Luquinha Mas só pôs pilha É rapaziada Antes de votar Vamos fazer barulho Porque batalha assim É Tem que fazer barulho Rapaz Os caras vêm E dá o santo Só o que vai passar Quem acha que foi Luquinha e PZ Faz barulho aí Quem acha que foi Mano Guilherme Faz barulho aí Mano Guilherme Tá na próxima